Pega a visão desse encaibramento, acabamos de colocar os caibros aqui, tanto nessa parte de baixo, quanto na parte de cima Estou mostrando para você aqui, explicando na verdade, alguns detalhes de como fizemos para colocar esses caibros Assim como vou estar mostrando em um ponto, como fizemos, tanto para subir o caibro, como para alinhar na parte de cima, alinhar e fixar e na parte de baixo Estou mostrando em um ponto de baixo Estou mostrando em um ponto, como fizemos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Agora que você viu É... Como fizemos pra subir o caibro E pra alinhar ele Vou explicar pra você Pra você entender melhor, né? É... Começando pela linha Temos uma linha ali, ó Ela pega de ponta a ponta Ó De ponta a ponta Como você tá vendo Pra isso É... Usamos uma medida É... Baseando por essa viga aqui De apoio dos caibros No projeto Tá pedindo Oitenta centímetros Dessa face Até a ponta do caibro Só que essa viga aqui Como eu já expliquei Em outros vídeos Ela sempre Uma ponta dela é mais grossa E outra é mais fina Então Qual é a minha referência? É sempre o eixo Então você tá pedindo Oitenta centímetros Essa viga aqui Ela tem É... Entre dezoito A vinte Vinte e dois centímetros Eu vou pegar do eixo aqui Vou jogar Noventa centímetros Até a linha Isso nesta ponta E na outra ponta Bom, só que pra fazer isso Primeiramente Eu tenho que soltar Este caibro aqui Que é o caibro de início De um lado E do outro lado Que é justamente os dois Que eu tenho referência Pra alinhar, né? Pra mim fazer isso Eu vou pegar também No projeto Quanto que tem Desse eixo aqui Ou seja Da de beiral, né? É... Na lateral É... Neste caso aqui Tava pedindo oitenta centímetros Também Então eu fiz a mesma coisa Joguei noventa de eixo Tanto aqui na parte de baixo Quanto na parte de cima Depois que eu fiz isso Eu peguei É... No meio Tem um outro pila desse Eu fiz a mesma coisa Soltei um outro caibro Bem no eixo aqui Igual esse aqui Soltei um outro caibro No eixo É... E após soltar esse caibro Eu peguei a medida Deste eixo Até o eixo do caibro do meio Ali É... Vi qual era a medida Dividi É... Numa medida É... Próxima a cinquenta centímetros Nesse... Nesse caso aqui Deu quarenta e nove centímetros Né? De eixo a eixo É... O ideal Que não fique mais que cinquenta Você pode variar É... De quarenta e cinco A cinquenta Né? É... E um detalhe Você tem que sempre pegar De eixo a eixo Nunca faça Né? Que a madeira Como a madeira roliça é irregular Né? Num beiral Como tem noventa Então já fica menor Essa distância No caso Deu quarenta e dois centímetros E meio Né? De eixo a eixo Como eu preciso colocar Dois caibros Então É... Tem esse detalhe aí Né? Bom Após dividir Eu faço toda essa divisão Já Toda essa marcação Antes de colocar os caibros Então já venho aqui Antes de colocar os caibros Eu faço a marcação Nessa viga De ponta a ponta É... Colocando essa medida Que eu achei Na parte de cima Aí depois sim Eu começo a colocação Dos caibros Né? Eu estico essa linha aqui Como eu já expliquei Na parte de baixo Estico a outra linha Na parte de cima Que eu vou mostrar pra você Ali que tá atrás da tábua Que é a minha referência Pra mim tá colocando o caibro Né? Ou seja A minha referência Pra tá alinhando A parte de cima do caibro Ó Só que isso não me garante Que vai ficar tudo alinhado Ou seja O beiral fica alinhado Já no meio Não tem como ficar alinhado Porque a madeira Ela é torta A gente sempre procura É um outro detalhe Que a gente sempre procura Deixar A tortura dela Sempre voltada Pro lado de cima Ou seja Como alguns chamam O lombo dela O lombo dos caibros Sempre fica voltado Pro lado de cima Aí com isso alinhando O beiral E a parte de cima É Probalhando esses dois pontos Como referência Ele fica alinhado E lógico Depois você colocar o forro É Na hora que estiver colocando o forro Você percebe Que ele ainda tá Tem um caibro mais alto Outro mais baixo Mas na hora de você cobrir Quando coloca as telhas É Aí desfaça essa Essa irregularidade Né? Mas isso é uma coisa Mas isso é uma característica Normal de madeira roliça É Pra tá colocando o forro aqui O máximo que nós vamos fazer É passar a plana Só pra tirar os caroços Né? Tá vendo aqui? Tem um caroço Tem um aqui Tem outro aqui Vamos tá passando a plana Só pra tirar esses caroços Mas não é pra deixar 100% plano, né? Até porque não daria, né? Ó Tem alguns pontos É Que é preciso tirar É Na madeira Ó Você tá vendo aqui? Ó Foi tirado na viga Pra quê? Pra alinhar Ó Vou mostrar aí embaixo Pra você ver como a linha fica alta Então é preciso tirar, ó Aí coloca ele de volta Aí ele fica É Na altura Ou seja A linha fica livre Ali na parte de baixo Tem outros pontos Que eu vou mostrar pra você Ali na frente Que já é preciso colocar um calço Ó Nesse ponto aqui Foi preciso colocar um calço Ó Você tá vendo? Ó Esse calço Não tem problema É Ele fica A amostra Porque depois Quando for fazer a alvenaria Terá o fechamento de alvenaria Que irá pegar Essa parte aqui, ó E ficará regularizada Com a parte de cima Do caibro, né? É Então Acaba escondendo todo o calço, né? Bom Vou mostrar pra você A parte de cima também Que tem uma linha Ó Na parte superior Aqui também Tem uma linha, ó Você tá vendo? Nós só precisamos bater um prego ali Pra desviar da tábua, né? Que eu tava pegando a tábua Mas, ó Tem que alinhar Essa parte de cima também Aqui as pontas tá passando Mas depois Quando nós finalizar A colocação do forro Vamos cortar elas Isso é feito depois, né? Bom Então é isso aí, pessoal Com isso chega o fim De mais um vídeo Como eu sempre falo, né? Continue pegando a visão Tem muita coisa pra vocês Ver por aqui Valeu E até o próximo vídeo